Então pessoal, pode ver que atrás da catraca interna do Freehub, aqui é a catraca interna e tem vários ímãs, pequenininho, redondo. Ele é pequenininho, mas é bem potente, pode ver que ele agarra até a chave aqui. E esse zinho aqui saiu fora. Já mostrei pra vocês no canal como é que é o funcionamento desse Freehub, porque os macaquinhos não usam mola, é tudo magnético mesmo, tá vendo? Essa peça vem aqui, tem o lado certo pra encaixar, esse lado aqui. Então quando o Freehub tá parado e a roda tá girando, eles ficam assim, recolhidos. Quando você faz o movimento de pedalada, os macaquinhos abrem e encaixam na engrenagem interna ali. Ok? Então essa peça fica girando aqui dentro. Ela fica girando aqui dentro. Então esses ímãs, eles auxiliam mais pros macaquinhos ficarem engrenados, né? Assim que eu montei a roda lá, sem o... Eu guardei, né? Que esse aqui tinha saído fora. Eu guardei ele. E rodei mais 40km até em casa. Como pode ter acontecido isso? Pode ter acontecido... Dele de fábrica não ter vindo encaixado direito, como os outros, tá vendo? Ficam bem lá dentro mesmo. A catraca interna você tira com uma... Chave específica que você vai comprar... No próprio site da Vezan. Que você encaixa ela aqui e roda pra tirar. Ele não é encaixado igual o... O Vezan MGC que eu tinha, né? Então provavelmente... Aconteceu isso porque... O ímã não tava completamente encaixado. Ele tava um pouquinho por fora, né? E com... A fricção dessa peça aqui, durante todo esse tempo... Ela foi... Cedendo aqui a lateral e... Chegou um ponto que ele saiu, né? Mas ele agora foi bem... Lá pra dentro também, tá vendo? E agora ele tá... Igual os outros. Acredito que não vai dar mais problema. Mas se você tem um... Se você comprar uma roda dessa aqui... Aconselho você... Quando tirar pra fazer a manutenção... Dá uma olhada. Dá uma olhada se... Todos esses ímãs aqui tão bem... Encaixado. E se não tem nenhuma ponta pra fora. Se tiver um pouquinho mais pra fora... Tenta colocar ele pra dentro de novo. Porque vai acabar... Ocasionando isso aí. O outro problema que eu tive... Veio acontecer agora... É que... A cada três pedais aí... Quebrava um raio. E era sempre... Do lado aqui do... Do lado do cassete. Nunca quebrou nenhum raio... Do lado do disco. Os raios quebravam sempre do lado do cassete. Então eu troquei... Todos os raios... Do lado aqui do cassete. E ao trocar... Eu percebi que os raios... Esse aqui é o raio padrão. De 2.0. De inox. Aí eu percebi... Que os de trás... Que não foram trocados... Eles são mais finos... Do que esse. Tá vendo? É um raio de perfil mais fino. Até aí tudo bem. Só que... Aí eu descobri também... Os raios que vem nela originais... Eles não são... De inox. O imã tá aqui. O imã gruda. Aqui é o de inox. O imã... Tá vendo? Não acontece nada. Então... Essa roda aqui... Não é uma roda baratinha. Ela não vem com raios de inox. Então isso aí foi um ponto... Que eu achei bem negativo. Entendeu? Problemas como esse aqui do Freehub. Acontece aí com qualquer componente. Inclusive... Quanto mais caro for sua bike... Aí mais manutenção ela vai ter. Então não adianta nada também... Você se endividar pra comprar uma peça super cara... E não conseguir manter. Ainda mais mountain bike. Mountain bike é isso mesmo. É um esporte aí que... Exige muito do equipamento. Ele tá sempre dando problema na bike. Então você tem que... Ter o equipamento compatível aí com o seu bolso. Então esses aí foram os problemas da roda. Mesmo assim não pode dizer... Que é uma roda ruim, né? Porque... O que ela já passou. Eu não tenho pena da bicicleta. Eu maltrato um pouquinho mesmo, então... Então com as trocas de raios até agora... Sem problema nenhum. Não quebrou mais. Como nunca quebrou também os raios do outro lado... Por enquanto eu vou deixar. E mais tarde eu troco todos eles também. E coloco os raios igual a esse aqui. E... É isso. Aproveitar que a roda tá desmontada aqui. Fazer a... Jogar uma graxinha aqui, né? Nos rolamentos. Colocar tudo no lugar. E... Pedal que segue. Aqui tá os outros... Componentes, né? O end cap. O eixo de alumínio. E é isso. Pelo menos não... Não não ficou nada, né? E como ela tá bem ali pra dentro... Acredito que não vai voltar a dar problema não. Vamos... Só o tempo vai dizer, né? Então é isso aí, pessoal. Fideliza o like aí pra ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui!